Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal, hoje um vídeo de recebidos, um tempão que eu não faço eu sei que é um vídeo que muita gente gosta, então já deixa muito like aí, ok? E vem comigo eu recebi da Plankton uma escova dessas de chuveiro, essa aqui é pra cabelo louro ainda não experimentei né, porque recentemente eu já experimentei duas escovas diferentes que tem essa mesma técnica, então tô doida pra experimentar também essa daqui e ainda é especial pra cabelo louro da marca sim, eu recebi dois absorventes, um noturno e um bloqueador de odores um daqueles fininhos né, absorventes diários, ó, aquele cuidado diário fininho e um sabonete íntimo, ó Rá, recentemente até falei num vídeo da Dedeza sobre esse sabonete falando que é uma das minhas marcas preferidas Pessoal da Aspa, ó, mandou o lançamento da Evelyn Regli zero gordura, shampoo a seco, ó, uma embalagem de vaquinha, ó, linda da Probelly, ó, no dia da Rio Beleza eu recebi a minha linha preferida, eu tenho resenha dela lá no blog que é essa verdinha aqui, ó, Age Ultra, ó, recebi o shampoo o condicionador e a máscara de tratamento que é maravilhosa aliás, vale dizer que os meus cabelos se dão muito bem com os produtos da Probelly é uma marca que eu adoro, uma marca que agora o consumidor pode comprar direto, né, nas lojas não precisa mais encomendar no salão porque antes a Probelly só vendia dentro dos salões eles mandaram também, ó, a linha Luminomaxi essa linha eu não conheço vem shampoo, condicionador, levin a máscara de tratamento, ó e um termoprotetor multiuso da Niel, eu recebia a linha pra loiras, né, o matizador também é uma linha que eu não conheço, ó é o shampoo matizador e a máscara matizadora vou testar também da Skaf, lá na Rio Beleza também a Skaf também participou do nosso encontrinho é... eu recebia aquelas ampolas de reconstrução de um minuto, ó veio uma ampolinha aqui e veio uma outra ampolinha também são essas reposições, assim, ultra rápidas veio um pentezinho e um espelhinho de coração da Ienza eu recebi a Wayfit Liss que já tem resenha tanto aqui no canal quanto lá no blog essa foi uma das escovas que eu fiz recentemente a linha Amo Sol também da Ienza fiz até um sorteio lá no Instagram teve muita gente que participou essa linha aqui eu experimentei e já guardei pra usar no verão, porque assim a linha é maravilhosa no encontrinho também da Feira Rio Beleza eu recebi dois presentinhos esse aqui, ó que é um chocotone da Hello Kitty eu recebi da Marcele do Mãe de Menina Marcele, tava uma delícia, ó mas eu comi no mesmo dia eu guardei só a caixinha pra agradecer e da Daisy Sedano do Misturinhas Fashion, ó eu recebi um carimbinho, ó de unha um kit com quatro esmaltes holográficos ó, são quatro cores diferentes dourado, prateado, vermelho e verde todos quatro holográficos que eu amo um esmalte preto e uma plaquinha uma plaquinha pra eu usar no próximo vedo a Daisy acompanhou o vedo que teve aqui no canal, né pra quem não acompanhou toda semana eu fazia uma unha diferente e eu pintava e desenhava na unha com uma canetinha de retro uma coisa temática, né eu fiz abóbora eu fiz ET eu fiz fantasminha enfim fazia um desenho assim prático, né porque eu que fazia com a canetinha e aí assim toda sexta-feira tinha uma unha da semana temática, né porque o vedo foi todo no tema Halloween e a Daisy assistiu e aí ela me deu uma plaquinha pro próximo vedo ó aqui já tem tudo prontinho super fácil tô doida pra experimentar já no próximo doida pra usar os carimbos são lindos os esmaltes são lindos obrigada Daisy do grupo Cimed ó eu recebi uma caixinha com o Carmed ó muito bacana quem conhece o produto já reconhece logo assim a caixinha já vê que é o mesmo estilo, né e é isso nós temos sim, é um produto que é conhecido muito conhecido, né um protetor labial que é muito usado que é lá de fora, né e agora a gente tem uma indústria brasileira que faz ele, né sabor cereja aí vem um lencinho, ó cheio de cerejinha e três hidratantes labiais da Leeds Care que é outra marca que eu sou apaixonada de verdade porque os meus cabelos assim amam os produtos da Leeds Care eu nunca usei nada da marca que não assim fizesse um resultado surpreendente realmente eu recebi dois lançamentos ó o Banana Split são duas máscaras de tratamento Banana Split e Maçã do Amor eles têm aquela qualidade, né que só de olhar o creme você já reconhece aquele efeito teia que é comum nos produtos da Leeds e assim o cheirinho gente, não o cheirinho grávidas não podem usar porque elas comem mentira grávidas podem usar também mas é porque assim o cheiro é tão gostoso é Maçã do Amor pura, pura parece que derreteram a Maçã do Amor sabe, transformaram em creme e esse aqui que é Banana Split eu amo banana, gente assim nossa o cheiro é assim maravilhoso eu tô doida pra testar esses dois da Probelly também eu recebi uma outra bolsa que veio com mais alguns produtos veio uma tintura profissional veio a máscara Poção Mágica ó que já tá fazendo o maior sucesso eu já vi que tem resenha dela por aí pela internet também tô doida pra usar pra experimentar a minha um perfume de cabelos eu amo perfume pra cabelos um Mega Botox veio um soro termoativado e veio a linha Silver que é uma linha pra loura né, shampoo e máscara e por último né, já aqui bem pertinho quem me acompanha no Instagram quem me acompanha no Snap sempre vê assim quando as coisas chegam porque eu sempre mostro e recentemente eu participei da inauguração de uma loja da Grand Vision by Fototica ó e aí a gente podia escolher um óculos de sol né pra aproveitar o verão e eu escolhi um óculos lindo ó então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram ó não esquece de deixar o joinha aí se inscreve aqui no canal ok clica no sininho pra receber logo as novidades de primeira mão né ser notificado cada vídeo novo ok se vocês quiserem que eu faça resenha de algum produto né logo né manda deixa aqui nos comentários se resenha logo isso assim assim se resenha logo isso assim assim que eu vou fazendo conforme vocês forem pedindo ok eu vou resenhar tudo lógico né vou estar sempre mostrando aqui tanto em vídeo quanto lá no blog acompanha aí em todas as redes sociais e até o próximo vídeo super beijo gente tchau